Teste, teste, um, dois, um, dois, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver escutando mais um, assistindo mais um vídeo Salva a zona do Cid Madeira aqui, 1993, mais um jogo de corrida por Super NES Tá parecendo F-Zero? Bora lá Acordar uma agora, o que é esse aqui? Foi volume, labs, dificuldade, tá bom Musiquinha, pá, tal, select cars, select seu carro Por que eu não colocou de frente? É, porque você vai ver ele praticamente só de bunda, né Vou escolher esse aqui, agora a gente pode escolher uma coisinha, preto, ou cinza Cara, o que é isso? Já? Vou cancelar aqui Cara, o F-Zero Purim, quer dizer, bem manfito Mas o F-Zero Purim Ah, tem um Nossa, mas bem mal feito também Parece que os caras pegaram o Sprite do F-Zero 10 segundos Aqui Pegou, tá indo bem Eu comecei a pegar moral, macete Pera 10 segundos Acabou? Nossa, velho Que merda Tá, mas peraí O que é isso aqui? Turbo Leva 2 Tinha 50 de crédito Mexi no motor Não, não tem, tipo Agora já tem um cara me perseguindo aqui A música nem para, continua nesse tipo de música Isso é mesmo? Não é porque é antigo Que você vai falar assim Ah, ó É jogo antigo Tal É normal Tem muito jogo Da idade desse daqui Até mais velho que esse aqui É bem mais divertido E bem mais elaborado Esse aqui tá meio Meio bostinha, viu? Agora já comecei a dominar mais o jogo O cara nem segundi que começa Ai, cacete Segurar a pista Não, o Máscara não tá acertando ninguém, né? Oh, que filho da mãe E o In Ai, é bonitinho quando você coloca o carro Nossa E a música não para Vamos só pra outro A gente ainda continua no planeta É um 8 A pista Bosta, velho Acertei pelo menos um? Acertei pelo menos um? Peraí Acertei outro Acertei outro Nossa Mas foi quase que acertei Ué, saí do 8 E... Repito o que eu digo Eu pensei que era um pista Tipo, em 8 Formar da pista, sabe? É... Não, é não Nem... Bora pra pra próxima